Gente, eu vou levar o Todd e o papai pra ver os filhotinhos dele, que ele tá chorando Ele tá querendo saber o que que é Que a riqueza tava chorando Eu tinha que separar deles, né? Até o nascimento, nascer os quatro filhotinhos Eu vou levar o Todd pra ver os filhinhos dele Bora lá, Todd Vem seus filhos Abriu o portão aqui, gente Vamos levar aí Vou levar o meu filho Vou levar o filho, né papai? Você vê os filhotinhos seu Vamos ver se a riqueza vai deixar A riqueza não deixou ele vir Agora tem que deixar Só pra ele Vê o que que é Gente, vocês viram lá, né? A riqueza não quer deixar o Todd ficar perto E nem deixou a Lara Ele tá rosnando Olha a Lara chorando Aí eu vou ter que deixar os cachorrinhos lá embaixo Não vou poder deixar perto não Pra ela não ficar irritada e da depressão Porque os cachorros da depressão, tá? Porque ela tá Protegendo os filhotinhos dela Isso é instinto dela mesmo Dos cachorros, né? Da mãe Proteger os filhotinhos Então Pra não dar depressão Eu vou tirar ele de perto Deixar eles lá embaixo Oh, meu Deus Ô, ela tá contando Ah, não, eu vou sair de perto Eu não contei nem brincar com a cachorra, não Arraga o celular Deixa eu brincar aqui com a bichinha Ah, não, eu vou sair de perto Que bonitinha, gente Ela tá protegendo Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Ela tá protegendo Pra pegar não, viu, Daniel? Pra pegar não Senão ela fica com raiva Ela tá protegendo Ela tava contando, você vê? Isso Ih, não, 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 não Quem destruiu essa cabra? Ela tá cheirando Irmãozinho dele Erraga É, não, 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 eu, não, 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 não é?